E uma excelente notícia para você que estava esperando por essa função no WhatsApp. Uma função realmente muito útil para todo mundo. E para você que não viu, na descrição tem um link do unboxing do Xiaomi Note 5A. Um smartphone muito barato da Xiaomi que oferece um excelente desempenho para o dia a dia, custando na casa de R$ 400,00 mais ou menos. Então dá uma olhada, o link do vídeo do unboxing está na descrição. Voltando ao assunto do WhatsApp, eu já tinha feito alguns vídeos sobre isso há alguns meses atrás. Eles liberaram essa função temporariamente no WhatsApp Beta, mas removeram no outro dia, uns dias depois. E pouca gente pôde testar. Agora, finalmente, a função foi liberada no WhatsApp Beta, aparentemente de forma definitiva. Até eles lançarem na versão final. É bem simples, você vai entrar em uma conversa, em um grupo. No grupo eu não testei, mas eu tinha testado em conversa, funciona perfeitamente. Acredito que no grupo também. Enfim, vai mandar um texto, uma mensagem, e aí, ah, desisti de falar isso, me arrependi, ou mandei errado. Você pode ir lá e mandar apagar, cancelar a mensagem. Lembrando que você tem apenas 7 minutos para fazer isso. Depois de 7 minutos, a mensagem não pode mais ser apagada. Pelo menos as informações que eu coletei na internet são essas. Não testei essa questão de 7 minutos, mas testem aí. Outra coisa também, se a pessoa já viu a mensagem, não tem como, ou melhor, tem como, mas não faz muito sentido você apagar, porque a pessoa já viu. Porém, você pode apagar e impedir que a pessoa, por exemplo, dê tempo de tirar um print ou algo assim, porque a mensagem vai sumir ali da conversa. E é basicamente isso, tá? Bem legal mesmo essa nova função. Lembrando que é somente no WhatsApp Beta. Para você ser Beta, basta ir na Play Store, descer a página, lá na página do WhatsApp, na Play Store, e tem lá, se tornar usuário Beta, mais ou menos por aí. Você clica e se torna um Beta, beleza? Ficou por aqui, um grande abraço. E lembrando que o link do unboxing do Xiaomi está na descrição. E aí